Começa agora o programa eleitoral do PLJ, Partido Legalize Já, com o nosso candidato Felipe Parra. Olá, sou Felipe Parra, candidato a presidente pelo partido PLJ e vim falar um pouco das minhas propostas de governo para o meu mandato. Primeiro, o meio ambiente. Fazer uma fiscalização eficaz para as empresas que emitem poluentes e aumentar a renda do governo para os mini-agricultores, empresas que cooperam com o meio ambiente. E nisso, dar uma ajuda de custos às ONGs que ajudam o meio ambiente. E outra parte muito importante que não podemos esquecer é sobre a educação, pois a educação é importantíssima para o futuro do nosso país. Eu pretendo implantar a capacitação e aumento de salário para os professores de boa qualidade, a diminuição de alunos em classe para os professores terem uma melhor atenção sobre eles. A saúde é outra questão muito importante, por isso eu pretendo implantar o CAE, que é o Centro de Ajuda ao Idoso, que tem tudo o que ele vai precisar. E dentro dessas UBS, eu pretendo implantar as drogas medicinais, pois essas drogas medicinais são muito boas, pois elas foram mais rápidas e mais eficazes. E outra questão muito importante é a segurança. E por isso eu pretendo implantar mais policiais na rua, capacitados e com qualidade, e com melhores armamentos para poder combater o crime organizado que tem nas ruas. E para a área do emprego, eu tenho duas propostas muito boas, que a primeira é a implantação do meu primeiro emprego e a segunda é a implantação do time do trabalho. O primeiro emprego é quando o governo dá um curso técnico na área que o aluno deseja e depois que ele termina o curso, ele já vai entrar estagiando em uma empresa filiada ao governo. E o time do trabalho vai ser um centro onde as empresas levam as vagas, as pessoas levam os currículos, aí tem pessoas preparadas dentro desse centro que distribuem as pessoas nas devidas vagas. E na área da infraestrutura, eu pretendo continuar implantando o bilhete único, que é muito bom. Eu também pretendo fazer mais cicloveras em todos os bairros da cidade, aumentando o lote do carro para diminuir os poluentes de CO2. Bote 42, VB barra para presidente, partido legalize já, convite, tira da arte.